E no TNL conosco o Dr. Carlos Brito, que é infecciologista e também trabalha com matéria de interesse que nesse tempo de pandemia ele provavelmente está interessando o tchau, que é saúde pública. Bom dia, doutor. E obrigado por estar conosco na show da manhã. Bem-vindo. Obrigado, Doutor. Fala de lupus, doutor, e fala de uma doença que é pouco concheira. E apesar de ser enorme, ser popular mundialmente, já se a falar de lupus cada vez mais, mas pacientes e pessoas que podem eventualmente desenvolver ou têm filho que não sei qual, que está concheira a doença direto de cima de vinho. Efetivamente, mas antes de ir diretamente, deixa-me agradecer de parte do Ministério de Saúde e de parte da Direção Nacional de Saúde essa oportunidade. efetivamente, sim, é dar a dizer, é uma doença que tem tido algum déficit de conhecimento e de informação. Noto de falar de uma doença que hoje em dia mundial é festejado, ou é assinalode, não festejado, assinalode desde 2004, e um daqueles objetivos é, precisamente, aumentar conhecimento sobre a doença, sensibilizar para aquilo que ele te representa. E fala de lupus também, fala de uma doença que pode estar na qualquer tipo de sociedade, na qualquer tipo de faixa etária. Alguma maneira que ela manifesta, às vezes, é pode criar confusão, especialmente para sociedades menos desenvolvidas, que têm o hábito de fazer automedicação, de optar para a medicina tradicional, e que ela tem sido um embaraço também para o conhecimento de doença. Antes de mais, para responder a isso, a gente tem que localizar do que é que não está a falar. Portanto, lupus é uma doença autoimune, isto é, ele te caracteriza para uma produção de anticorpos contra o próprio organismo. De maneira que ele te pode, ele tem uma evolução crónica, ele te pode atingir praticamente tudo nos organismos. No mundo inteiro, informação sobre a dimensão dessa doença, informação de seu pouco, de seu parque, sobre essa doença. Globalmente, é pensado que, se a incidência, o número de casos novos dessa doença, no mundo inteiro, está a variar entre 5 a 10 por 100 mil habitantes. Paciente típico, que está a corresponder a cerca de 75% de pacientes que têm essa doença, é muito mais pessoas de sexo unido, na idade reprodutiva, não te falar de idades entre 16 a 49 anos, e essa doença te parece ter mais incidência, ter mais frequente entre população negra. Portanto, ele tem uma população que ele atinge mais, embora, é preciso vir cá, claramente, que ele pode atingir qualquer pessoa na qualquer idade. Muito bem. E ele é uma doença hereditária? Ele quer que é uma doença hereditária. Vou te falar de uma doença que tem alguns fatores, a etiologia que é conchida, mas que tem alguns fatores que pode predispor, ou pode falar de uma etiologia multifactorial, nomeadamente questões de genética, nomeadamente questões de imunologia, imunológica, problemas hormonais, mas também questões ambientais. É sabido, por exemplo, que exposição a sol é capaz de despoletar, fazer despoletar que a doença, embora... De raios ultravioletas? De raios ultravioletas. Ou seja, ele está na origem de doença, mas poder fazer despoletar e também ele poder fazer... desenvolver crises de agudização de doença. Ele é uma doença que tem uma evolução que pode ser evidente de uma forma que sintomas persistente, mas também pode ser uma doença que tem a evoluir que períodos de remissão e períodos de agudização. Agora, pessoas... É importante que pessoas entendem, mas lupus e pamásquino também, para aquele, e chamo-me falar de definição mais genérica, é que são variedades que têm, é que são um tipo de lupus que têm. Genericamente, está falado-se na lupus eritematoso, que está atingindo fundamentalmente pele e articulações, lá tem grande maioria de doentes... É mais comum. Que é mais comum, grande maioria de doentes, que é mais comum. Em que ele tem aquelas lesões de pele e manchas avermelhadas, mais localizadas nas zonas expostas ao sol, em particular na cara, onde se tem uma mancha bastante típica, que é chamada de mancha em asa de borboleta, que está atingindo fácil e que é bem típico dessa doença, mas também, o que é preciso dizer, sem dizer inicialmente, quando te falar de uma doença autoimune e que, portanto, pode atingir qualquer sistema de nosso organismo, ele é também uma doença que evolui, que lesões, por exemplo, renal importantes, na quais 30, 35% de casos, podendo evoluir, eventualmente, até insuficiência renal, mas também outros órgãos, outros vícios, tratar de curação, pulmão, poder ser afetado para essa doença. E, falando de doença, qualquer um tem outra qualidade de vida, se que for controlado, se que for curado. Na caso de lupus, qual que é a forma que a medicina tem de ajuda a paciente a lidar com ele? Não estou falando de uma doença crónica, portanto, uma doença que tem uma evolução. No entanto, é preciso dizer que clareza que não estou falando de uma doença crónica, que é controlável, embora não curável, mas que é controlável e que é tratável. É possível tratá-lo de forma a manter não só sobrevida de doentes, mas também qualidade de vida de doentes. Normalmente, quando ele é tratado adequadamente, doentes de lupus que têm uma esperança de vida diferente de média da população em geral de onde é que esta vive. Tem tratamento medicamentoso, é muito importante um diagnóstico precoce, e até pode, que é baseado na clínica, naturalmente, mas também em alguns exames laboratoriais que podem ser feitos, que é para fazer diagnóstico. É importante o contacto com o serviço de saúde, no sentido de que o diagnóstico seja feito de uma forma precoce. Tem um tratamento medicamentoso, cujo objetivo é evitar fases de agotização ou também quando a presença de sintomas diminui este sintoma, que normalmente é medicamentos tipo corticoides e medicamentos imunossupressores, mas também tem algum outro cuidado que é importante para a doente. Não falar que crises podem ser de espoletode para a exposição ao solo. Logo, por exemplo, o uso de protetor solar das doentes é extremamente importante e evitar ao máximo essa exposição e ter uma proteção contra o solo. Mas também tem outras medidas que estão a entrar dentro daquilo que é a higiene geral. Por exemplo, o metabolismo pode ser afetado depois da doença, logo, questões de uma alimentação sadia, desporto, é também importante. Tem um aspecto, como está a pensar, que é importante, sim, lá lá, que é a questão de gravidez e lúpus. Portanto, se a gente dizer que essa é uma doença que está afetando fundamentalmente mulheres em idade fértil, gravidez pode, embora um doente que tem lúpus pode ter um gravidez normal e um parto normal, gravidez pode ser uma causa para piorar a doença, ou pode ser, lúpus também pode ser um problema para aquele gravidez. Donde, necessidade na casa de gravidez, que ela seja planejado, seguido e, de preferência, durante aquele momento em que nota que a doença está absolutamente em recidiva e não em momentos de agudização. Algo, qual que são os sintomas de lúpus? A pessoa começa a ter identificado ele só? Ou ele tem que fazer sempre controles de rotina para fazer check-up? Não, normalmente ele é uma doença, grande maioria, por exemplo, se eu tomar ali na Cabo Verde, tentar perguntar a hospitais como de que doentes que têm lúpus está chegando a médicos, num hospital, regra geral, hoje é encaminhado porque este, para si, com anemia mais ou menos importante ou com diminuição acentuada de número de plaquetas e, no contexto daquela investigação, está chegada à conclusão que ele tem lúpus, ou é uma doença de pelo, hoje é encaminhado para dermatologista, para modo de estar de mancha na pele, ou então para ortopedista por causa de afecções à volta de articulação. Regra geral de diagnóstico é feita na base de um consulta e é que este sintoma ou sinal que mais está a fazer doente chegar a esse diagnóstico é este que me referi. É evidente que para chegar a um diagnóstico precoce é preciso um acesso bom à prestação de cuidados de saúde de uma forma global. Portanto, no que diz respeito a consultas, quando, por algum motivo, tem um sintoma ou um sinal, qualquer que seja ele. Agora, e que sintomas? Ele está manifestando de uma forma instantânea e rápido, ou ele é muito mais lento e, quando a pessoa se está vendo a conta, pode ser demasiado tarde, para controle imediato? Tem um naipe muito grande de variedade a esse respeito. Pode ter situações com evolução super torpe, muito lento. Tem casos também com evolução persistente, sistematicamente, de sintomas. Tem casos que deve evoluir rapidamente, por exemplo, as situações de insuficiência renal, lá a qualidade de vida do doente necessariamente, porque é seriamente afetada. Pode ter, toda esta situação pode acontecer, maneira que o doente tem de evitar, ou de ter uma maior probabilidade de ter uma evolução favorável. Eu não sou seguimento de medicação, mas cumprimento daquelas regras que já me falaste, relativamente à exposição ao sol, mas higiene de vida em geral. Fumo é um causador considerado importante também para a agudização de lupus. Portanto, uma higiene de vida em geral correta, no que dizer respeito à alimentação, desporto e também à prestação de tabaco, além de seguimento daquilo que é recomendações de médico assistente de doente. E que tipo de medidas que é proibido quando a pessoa está suspeita de lupus e que ainda que teve acesso à análise ou ao serviço médico? Tem casos que a pessoa se pode começar a confundir com algum tipo de doença e iniciar a automedicação, principalmente com pomadas e com cremes, para tentar melhorar se pele e se apresenta só. Ele é, acima de tudo, doença. Acesso a serviço de saúde é importante. Na medicina em geral, qualquer pessoa faça uma situação de sofrimento, ele te procura a melhor resposta. E só ele que te aplica aquela melhor resposta se ele que tiver acesso a ele. Portanto, em princípio, pessoas que têm um problema de saúde e que têm um sofrimento decorrente disso, seguramente que este vai procurar ajuda. Normalmente, quando tem automedicação, automedicação na casa de lupus, regra geral, ele cair em uma automedicação que pode levar a uma complicação major, porque, não podendo resolver, a pessoa ser reação normal e não, nunca consigo resolver, recorrer a serviço de saúde. Agora, é importante que serviço de saúde, também por seu lado, esteja sensibilizado e tenha, digamos, abertura suficiente, que é para pesquisar, porque se boca suspeita, há boca de poder fazer o diagnóstico. Ele pode ser confundido com alergias na fase inicial? Poder sim, ele pode ser confundido com alergias, quer dizer, pode ser confundido com qualquer outra violência de pele. Por isso é que pessoas, que eu vejo de chegar a diagnóstico, encaminhados para outras especialidades, se eu não dizer, de chegar a diagnóstico a ser feito, porque foi encaminhado, por exemplo, a médica hematologista, num doente que ele estava até a investigar, porque ele tinha plaquetas diminuídas ou porque ele tinha anemia. E para encurta caminho, doutor? Não sabe, maturo, consulta, tem que seguir etapas, mas se não me solta suspeita, porque se a pele, insistentemente, tem irritações, vermelhão, se está com dúvida se pôr eventualmente e ser lúpus. E tem algum técnico especialista que tem que ir imediatamente nele? Ou ele depende de serviço de saúde e para bater em caminho, ele faz a parte? Especialista médico que está a tratar assunto de lúpus e é reumatologista. Na Cabo Verde não está a dispor de reumatologistas, quer a nível do Hospital Agostinho Neto, quer a nível do Hospital Batista de Souza, na São Vicente, na Mindelo. Portanto, especialista que até tratasse doença é reumatologista. Agora, o pessoal se pode ficar tranquilo, ele é que é contagioso. É que é uma doença contagiosa? Não. E nesse momento? E tampouco ele quer um contraindicação para vacinação de Covid. Nunca percebe, desculpe. Tampouco é que é um contraindicação para vacinação de Covid. Exatamente. Agora, a hora que nos pia na nossa realidade, a nível de Cabo Verde, não tem um levantamento e que te permite, por exemplo, serviços de saúde, sabe até que ponto nos está com o controle sobre a existência de lúpus na Cabo Verde? Nós ainda não temos... Já foi feito tcheu na Cabo Verde em matéria de informação sanitária, em matéria de conhecimento sobre doenças que estão a prevalecer na país, mas ainda não tem tcheu para fazer. Ainda não tem tcheu para fazer e o facto de nunca dispor na Cabo Verde de uma informação consistente relativamente à prevalência dessa doença é tradução exatamente de que nunca tem esse mecanismo grinho assim, não só relativamente a lúpus, mas a outras doenças. Nós, tem sido falado sistematicamente, que Cabo Verde é um país em transição epidemiológica, já tem há alguns anos, durante tcheu ano não tive uma incidência muito grande e por valência grande de doenças infecciosas. Hoje em dia, nos últimos 20 anos, esperança média de vida de nós, proporção passar de 64 para 74, quer dizer, com aumento e consequentemente com o aumento de doenças de foro degenerativo e doenças não infecciosas. Ora, isso, entre outras coisas, até pressupou um esforço maior de parte daquilo que é autoridades de Cabo Verde, no sentido de poder ter também uma informação mais consistente sobre a prevalência desta doença e assim poder determinar programas e políticas para melhor combater. Agora, para se lembrar de conscientização, nessa data de 10 de maio, tem algum programa que o Serviço de Saúde está envolvido nele, no sentido de fazer a população entender melhor as doenças? Não. Muito bem. Que tem um programa específico nessa matéria, de um falha, que já agora, parabéns para ter sido... Para ter em conta que não tem necessidade de ajuda a população a entender melhor, era importante que houvesse... Muito importante, muito importante. E já agora, parabéns para a TCV, porque essa iniciativa de TCV, me tem a julgar relativamente, a chamar atenção para essa doença, que tem informação, pelo menos, como tem, até grinha sim, foi a única iniciativa que não tem no país, grinha sim, a esse respeito. Muito bem, doutor, eu te agradeço para o tempo de mobilizar, não sei, mas doutor, se está ali num ping-pong entre e acompanha-se os pacientes e outros também serviços que têm na sua agenda, também para estar ali na show da manhã falando das doenças, que nesse momento atinge uma média de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro e que a nível de cabo verde também é um problema, mas que ainda bem, é que é em grande escala, mas que o pouco que existe tem que ser controlado e tem que ser bem identificado. Doutor, bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado.